Música Ebe ya wukawai Misi bribi jijiwo Bribi jijiwo Waji ya mboswe Kiti mini ye Ebe ya wukawai Misi ya diano wengia walia Mini ya waji ya mboswe Kononguka ye Waji ya mboswe Waji ya mboswe Ebe ya wukawai Misi ya diano wengia wadiya Mini ya waji ya mboswe Kononguka ye Waji ya mboswe Waji ya mboswe Ebe ya wukawai Ibu bapa I'm pension Oh yeah 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 Oh manubibi Manubibi Eh oswene de wamba Obrigado. O senhor é um primeiro. Ah, mas como é que é isso? Você não consegue tirar uma tênis nação. Como você vai? Bom, mas eu acho que eu tenho aqui. Eu vou fazer isso, mas eu fiz isso, mas eu vou fazer isso. Eu quero falar isso, mas eu vou fazer isso. Eu acho que ele vai fazer 30 anos. Mas eu acho que eu tenho a tênis nação. Eu não sei se quero fazer isso. Não, 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 não. Quer dizer que ela thanks. Porque isso é muito legal. Você se quer dizer que ela que é importante, não é porque ela coloca a mágica onde ela é lievelu. Não, não. Eu aceitar que ela não quer fazer. A primeira vez que ela já ama. Ela não conhece como ela. Ela é muito 삶. É sim uma coisa de graça. e aí, alguns dias de ter uma pena, pode ser um toque eu faço 2 mil eis frantos e aí. Eu não posso dizer assim, fica 5 ao 5, 10, 10, 14 Justice, out! Justice, out! Jesus, out! Eu não posso dizer Eu posso dizer, você pode usar a palavra? Jesus, na kita não posso dizer isso. Mas eu posso dizer, nesse sentido, eu sono Eu não sei se você gostar de me fazer isso, porque eu vou te dizer isso. Sim, eu vou te dizer que se eu gostar de me fazer fazer isso. Não vou te dizer que se eu gostar de me fazer isso. Eu vou te dizer que se eu gostar de me fazer isso. Você diz que o assassino está sendo insurra. Você sabe que se você gostar de me fazer isso? Você não está em plantio? Fui, meu irmão. Que foi o que você gostou de me fazer? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. E como o conhecimento é a minha vida? Se quiser você não tem também sido baixos. Você vai comigo? Você vai o seu braço? Você não vai? Se alguém quer dizer que você está falando. Você vê isso. Você vê isso. Você vê essa enorme e a pessoa de mim irides. E agora tu conhece? O que é isso? Qual é você? Eu sou eu, eu sou eu, ele está aqui, eu estou falando de mim comigo. Eu sou eu que sou eu que estou falando aqui. Quando você acha que você tem um ADN, eu tenho que ser um ADN. É isso que você conheça, eu tenho que ser um ADN. Você sabe que o ADN, mas sabia que o ADN, você sabe que o ADN é um bom. Eu não sei se fico aqui. Vá whom? Pra que, Mathe? Disse que se o meu não cabra sempre. Quanto isso vai assim por mim a gente que irá qualquer coisa da saúde. Você depende de mim nesta pessoa que me indique? Ai doutora que me diga? Pó, papá! Se você fala em porta-feira para pessoas de massagens, você vai me assustar? Você vai lá e ir lá, você vai lá o que você vai lá? Você vai lá, o que vai lá? Masai! Fima, eu não me perdi a casa. Eu te perdi a casa. Você não me perdi a casa. Você não me perdi a casa. Você não me perdi, eu não perdi a casa. Ah! Hum! Nós estamos a ser que a vótem. Adiwa. Você não é adiwa. Mami, eu não acredito que eu não me perdi. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não.